Vocês por aqui, acompanha mais esse próximo episódio com a gente. Nada como um dia de sol na Escócia. E os colegas, os colegas, os colegas e os colegas nunca sabem que ele está lá. Chegou a hora do almoço e chegou a hora de ir num restaurante bem típico aqui da região que a gente encontrou. É esse aqui. Porque, bom, todos os Mac e alguma coisa vieram daqui da Escócia, né? Então, o McDonald's com certeza deve ser um restaurante local. Nós estamos no segundo dia de viagem aqui em Edimburgo. Vamos passar três dias ao todo. E a cidade é bem pequena, então dá pra fazer tudo a pé. Ela é dividida em duas partes, a Old Town e a New Town. Na verdade, as duas são bem velhinhas, mas é que a Old Town era a primeira e ela ficou super populosa. Aí, resolveram construir uma continuidade da cidade do outro lado do vale. Que de New não tem quase nada, né? É. É só uns prédios antigos, mas tem lojas novas, lojas chiques. E, nossa, a cidade é muito linda. Essa coisa dela ser construída nos vales, então você tem vistas lindas da cidade. Porque você vê aquela montanha subindo e vários pratinhos. Eu posso falar facilmente que é uma das cidades que eu visitei no mundo que é mais bonita. É. Se não é mais, é uma das, com certeza. A cidade é muito linda mesmo. Música Aqui atrás da gente está o Castelo de Edimburgo, que é a principal atração da cidade. Ele fica em cima de um vulcão extinto. Desde sempre teve uma construção nesse ponto, que é um ponto estratégico de defesa. E várias construções foram sendo feitas ao longo do tempo. Começou de madeira e foram feitas de pedra. E dá pra visitar o castelo e conhecer melhor essa história. E ver vários tesouros que ele guarda. E o lugar que ele está, esse castelo, é muito legal. Porque ele é um lugar elevado da cidade. Então, quando você sobe aqui, você vê uma vista incrível. É um lugar muito bom pra se visitar à Avena. Música 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 A gente deu uma volta em dois museus aqui, que é o Museu de Portraits, que são retratos. E o National Gallery, que são dois museus com entrada grátis, o que é muito bom. São muito legais aqui, então fica a menção honrosa e o salve aqui. Dão uma olhada, vejam, visitem, que é tudo muito bom. Artistas incríveis. Vale com certeza o momento lá dentro. Quem curte arte vai gostar, que os museus são super meio organizados. Exato. E dá até pra almoçar lá dentro. Tem uns cafés nos restaurantes e coisas do tipo. Você pode comprar seu Kilt e passear lá dentro. É, lá dentro dá porque tá quentinho aqui fora. Eu vou comprar meu Kilt, você sabe. Eu sei, você vai ficar muito Kilt de Kilt. Música A Julia tá bolada. Alguém me explica, se nesses lugares que a gente se veste assim na primavera, como é que as lojas estão todas com essas vitrines? Música 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 Esse daqui é o nosso quarto de Airbnb aqui em Edimburgo. Quando a gente chegou aqui o Vinicius me falou uma coisa um tanto preocupante e não sei como lidar. Ele me disse que ele queria sair do armário. Música É que aqui olha só, o armário além de ser gigantesco, o banheiro fica aqui escondidinho atrás dele. Você tem que entrar pelo armário, então toda noite eu sair do armário. Música E todo dia também. Vamos lá. Ainda bem que ele entra de novo. Música Venha para o maravilhoso mundo de Nádia. Música 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 Vocês querem ter a experiência de sair do armário? Vem. Música 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 Uhul! Nós temos o Grass Market aqui em Old Town Faz parte da cidade antiga Essa área costumava ser um mercado E agora tem vários restaurantes e lojinhas E antigamente essa daqui era a maior área aberta da cidade Então eles faziam execuções públicas aqui Porque juntava muita gente As pessoas gostavam de ver os outros sendo mortos! E nós estamos aqui comendo no restaurante chamado Meg Dickinson's A história dela foi muito famosa Porque há muito tempo atrás Ela foi sentenciada à morte Porque ela escondeu a gravidez dela Diga o que? Aí levaram todo mundo pra cá Vamos fazer execução pública Chegou muita gente Penduraram ela Enforcaram E beleza Aí colocaram no caixão Levaram o corpo embora Só que no meio do caminho O caixão começou A trimilicar lá E aí o cara meio assustado abriu E a mulher estava viva Aí ele resolveu pegar a mulher Voltar aqui Pra executar ela de novo Diga o que? 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 Colocaram ela lá de novo na forca Tinha alguns estudantes de direito aqui E eles falaram Não, peraí, peraí, peraí Tipo o João Kleber, né? Peraí que tá errado Ela já cumpriu a sentença dela Ela já foi executada Ela está teoricamente morta Você não pode executar ela de novo, né? Então libertaram ela Ela começou a morar nesse prédio Que é exatamente esse restaurante Que a gente tá comendo E ela ficava assistindo as execuções Da janela dela E ela morreu bem velhinha É muito louca essa história A mulher era muito louca É doida Por que a gente só come, hein? Olha, pode parecer que a gente só come Mas não é verdade A gente chega pra c******, viu? Rápido É verdade, sim A gente só come E aí uma vez por dia E aí uma vez por dia a gente come Tá bom Mas também, olha isso Mas eu tenho que admitir que ontem A gente preferiu economizar a entrada do castelo E gastar no restaurante Confesso E tenho que dizer que eu acho que não foi uma má ideia Foi uma ótima ideia Como vocês podem ver A gente fez uma viagem mais tranquila Aqui por Edimburgo A gente precisava descansar um pouco Mas a gente conseguiu várias dicas de pubs Restaurantes E passeios a pé Que foi basicamente o que a gente fez aqui Espero que vocês tenham curtido E deu pra dar o gostinho do que é Edimburgo Que é uma cidade muito linda Mas tem várias outras coisas Super turísticas pra fazer Muito legais Que qualquer site você vai descobrir Como Arthur City, por exemplo Porque é um lugar que você pode fazer uma caminhada Tem o Jardim Botânico Tem o Ski Tasting Tem a Câmara Obscura Espero que a gente tenha ajudado Com dicas de pubs e restaurantes Que normalmente você não encontra por aí E se inscreve, curte, compartilha E até a próxima